Nós estamos no Novembro Azul, o mês mundial de combate ao câncer de próstata. E neste ano, a campanha traz um reforço a mais para conscientizar os homens. Hoje o Jair aproveita ao máximo o tempo livre para pedalar e curtir a família. O ano passado a vida o surpreendeu com um diagnóstico de câncer de próstata. Foi um susto daqueles e sem sintomas. Feito o exame, detectou-se que de fato tinha um tumor maligno. E aí tem as interpretações médicas de qual é a gravidade e tal. Procurei médicos, opiniões, era necessário cirurgia. Após a cirurgia, o tratamento seguiu e aos poucos ele retomou as atividades. Com essa periodicidade de exame, consegui detectar, fiz a cirurgia e estou aí vivendo plenamente, tranquilo. Somente no ano passado, 70 mil homens foram diagnosticados com câncer de próstata aqui no Brasil. Com reforço de campanhas como a Novembro Azul, a conscientização tem aumentado. E não só para esse tipo de tumor, mas também sobre os cuidados com a saúde masculina. O mote, inclusive, desse ano do Novembro Azul, é o estímulo a um cuidado mais global com a saúde do homem. Historicamente, isso já comprovado, inclusive, por alguns estudos e pesquisas, o homem tem o costume de procurar muito menos atendimento médico que as mulheres. Além disso, um dos fatores que tem contribuído para que mais homens procurem os consultórios médicos é a informação contra o preconceito e machismo que exames como o de TOC podem gerar. Qual é o melhor exame para o câncer de próstata? É o exame de sangue? É o exame do TOC? E minha resposta sempre é, o melhor exame é a consulta com o urologista. Você vai consultar com o seu urologista, ele vai conversar com você, vai avaliar fatores de risco, idade e tudo mais e vai definir para você o que é a melhor abordagem e os melhores exames de avaliação. Durante a pandemia e isolamento social, muitos deixaram de realizar os exames preventivos. Mas agora, não tem desculpa. Prevenção é vida. No meu caso, foi vida e é vida. E o preconceito, aquele negócio do machismo, ele pode te levar à morte. O câncer de próstata é o câncer que mais mata homens. Então, não é brincadeira.